Os levitas carregam a arca da aliança que representa a presença de Deus para dentro do templo de Salomão. As paredes são revestidas de tábuas de cedro, tudo coberto de ouro, com enfeites de entalhas de frutos e flores abertas, explica Abizag. Após a oração de Salomão, desce fogo do céu e consome os sacrifícios a Deus. Na sequência, a glória do Senhor enche o templo e assim os israelitas se ajoelham e adoram a Ele. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Proclama o rei e todos repetem. Salomão tranquiliza o povo de Israel após a glória de Deus se manifestar em uma nuvem acima do templo e causar uma forte ventania. Não se aflinjam, isso tudo não é para que vocês tenham medo, mas para que temam a Deus, diz o rei.